O começo foi tranquilo, eu acho que na segunda mão, na segunda mão já achei um puller, que era contra, mas virou a favor. Subindo o botão, jaz e rei suited, levei 3-bet, aí for betei, 5-bet do big, aí a gente foi tudo, ele tinha rei rei, a gente já foi pra 230, não, 200, começamos com 130, e já foi pra 200, e aí deu pra jogar, e depois quando me mudaram com a mesa boa, não tinha nenhum reggae, tinha dois tios dando 3x, 3x meio toda hora, aí foi nessa que eu me dei mal, eu com 9-9, segui no turn, no board 7-8, 10 e valete, e o tio tinha 9-2, seguiu pra cima. Na outra, o Ice Ice, ele dama-dama, foi pagando, trinquei o river, só que ele seguiu com a dama, tudo bem que ele deu check. Aí depois tudo errado, empatei a parada com o Scott Clements, eu ice-dama, ele ice-3, empatei a parada com o Mehmet também, eu ice-valete, ele ice-10, empatei um a favor, duas contra, um a favor. E aí no final, foi de 20 blinds, dando hair steal, e mantendo stack, é o que eu consegui passar, 19 blinds pra amanhã. É, ano passado você fez o 13º lugar, num evento com um field maior, mas porém, acho que um field mais fraco também, mas não chegou no dia final, amanhã é dia final, quer dizer, amanhã sai campeão daqui, já senta ali, se sobrar ali na final, se sobrar não, né, quando sobrar. É, é diferente ir pra casa agora, sabendo que amanhã é um dia, é um dia de bracelete. Amanhã é dia de buscar, primeiro a FT, e depois buscar o bracelete. Se tudo der certo, se foi pelo menos, é, um pouco do que foi o começo hoje, acho que já regula, só não pode ser que nem foi o, o meio e o final, porque, fica sem condições. Boa sorte, velho. Boa sorte, velho.